Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai começar uma série de 3 vídeos onde a gente vai fazer um treino de traço, tá? Esse treino a gente vai usar 3 tipos diferentes de traço, que é o Fine Line, o Bold Line e o Scoop Line Então vão ser 3 vídeos cada um falando sobre um dos pontos O treino resultado final foi esse aqui É um treino bem bacana de fazer, o desenho desse treino ele vai estar aqui na descrição pra vocês mas eu recomendo fortemente que se vocês puderem, peguem a pele artificial e vai fazendo desenhos em linha reta, coisa assim pra vocês experimentarem, se vocês sentirem que tem mais dificuldade em círculo, por exemplo, faz desenho com mais círculos se for linha reta mais longa, faz traço com linha reta mais longa porque o objetivo do treino é exatamente esse, a gente treinar aquilo que a gente está buscando melhorar então se a gente quer melhorar o nosso traço fino em linhas retas, linhas compridas, a gente vai lá e faz mais linhas compridas e tudo mais Nesse treino a gente acaba tendo meio que tudo, treinos traços circulares a gente tem também os traços retos, longos aqui a gente tem alguns traços geométricos, que isso é bem bacana pra gente estudar traço e a gente tem também alguns traços curvos, que não chega a ser um círculo fechado mas que são traços que ajudam bastante a gente a evoluir no quesito de traço o treino também está todo explicado, vocês vão ver algumas setinhas aqui no treino durante o vídeo a gente vai explicando, mostrando os erros pra vocês e vocês podem também baixar a imagem aqui do treino em alta resolução pra vocês acompanharem onde que estão esses erros e como que a gente vai corrigindo esses erros como que vai evoluindo isso esse vídeo vai ser bem grande, então a gente vai colocar o tempo do vídeo em algum momento a gente vai colocar o tempo que vocês podem avançar porque a gente vai só ficar comentando durante o traço e tudo mais mas quem tiver tempo, quem tiver disposição, puder assistir todo a gente agradece bastante, porque vale bastante a pena é um treino bem completão então vão ser duas horas de conteúdo durante todos esses três treinos tá bom? é bem importante prestar atenção no posicionamento que eu estou com a minha mão isso é bem importante, o tempo inteiro vocês vão ver que eu estou mantendo essa firmeza aqui e a minha mão ela sempre se posiciona dessa forma, tá? outra coisa importante é ver como eu nunca estou apertando o grip quando a gente aperta o grip a gente fica muito mais tenso então eu só seguro o grip e isso pode ser uma coisa que pode estar acontecendo com vocês se vocês estiverem apertando muito forte o grip isso acaba passando essa tensão pro traço então lembrem de segurar bem firme, mas sem força no grip só vai segurar firme nele outra coisa também de se prestar bastante atenção é a questão da velocidade do traço tanto pro traço fino como pro traço grosso que isso vão ser nos próximos vídeos mas prestem sempre atenção na velocidade no traço e também no sentido que a gente vai fazendo o traço mais uma coisinha importante de falar antes de vocês começarem a assistir esse treino é que é o seguinte a iluminação desse treino não ficou tão boa eu tive que depois comprar uma luz então eu só consegui corrigir isso depois do treino então vocês vão ver muitas vezes vai estar bem escuro a iluminação vai gerar uma sombra bem dura ali isso acaba atrapalhando bastante tanto o treino em si quanto a visão de vocês pra poder acompanhar o treino mas lembrem sempre de acompanhar a velocidade do traço de acompanhar o posicionamento das mãos dos dedos de acompanhar também o sentido que a gente tá fazendo o traço eu acho que tudo isso acaba agregando bastante infelizmente a gente não conseguiu ter a melhor qualidade de imagem mas nos próximos treinos eles já estão bem melhores então é isso e bora pro treino espero que vocês curtam bastante aí bom vamos lá então eu vou começar fazendo esse treino aqui lembrando que esse treino que a gente tá fazendo tá a foto vai tá aí embaixo na descrição pra vocês vocês podem baixar direitinho ali se vocês quiserem mas eu recomendo fortemente que vocês façam os treinos de vocês porque esse aqui realmente ele não foi nada pensado a não ser um trabalho só feito em linhas tá então todo esse treino aqui ele tá pensado em linhas eu fui só desenhando algumas linhas ali eu tava sem papel ectográfico acabei fazendo com o próprio lápis e acabou saindo um resultado aí legal pra gente poder estudar bastante então só pra falar sobre isso a imagem vai tá na descrição pra vocês vocês podem baixar se quiserem mas eu recomendo que vocês façam o treino relacionado ao que vocês querem nesse caso como a gente tá estudando traço e traço fino eu vou usar a 3RL justamente pra gente poder perceber todos esses erros tá pra gente poder saber o que corrigir e o que não corrigir certo eu vou começar aqui por baixo aqui tá bem ruim de ver mas vamos só fazer esse primeiro traço aqui pra poder falar ó o que acontece aqui tá a gente falou bastante sobre isso a gente estudou sobre isso sobre o apoio das mãos e tudo mais certo o que acontece eu gosto de apoiar minhas mãos assim ó já falei pra vocês bastante vezes esses dois dedos aqui esse dedo do meio aqui controlando a máquina aonde ela vem e aí eu uso o de cima pra controlar a profundidade a partir do momento que eu acho a profundidade certinha eu vou lá e avanço nessa profundidade é a melhor forma que eu consigo ver pra eu fazer o treino tá isso não quer dizer que pra vocês vai ser igual mas é importante que vocês encontrem o ponto de vocês certo outra coisa lembra que a gente falou sempre sobre trazer o traço eu vou tentar fazer um trazendo o traço aqui vamos ver o resultado que a gente consegue ó encostou viu onde pegou aprofunda um pouquinho e traz pronto olha só esse tracinho aqui ele tá muito muito bom mesmo muito bacana tá ele ficou bem retinho eu fiz ele trazendo pra mim tá então ele ficou bem melhor do que esse aqui que eu comecei um pouquinho pro lado e depois eu consegui manter uma linha reta aqui nessa diagonal eu vou fazer a mesma coisa só que eu vou fazer o traço esse traço ele seria na lateral vocês vão ver que difícil provavelmente eu vou ter algum probleminha alguma coisa assim pra conseguir ter um um resultado bacana na nesse traço aqui vamos ver como é que a gente faz ó ó saiu bacana saiu direitinho mas eu percebo que ele tem uma ondulaçãozinha pra cima tá aqui depois eu vou pegar esse treino no final do vídeo vou deixar também o treino finalizado em resolução alta pra vocês verem todos os detalhezinhos então aqui ó eu já vou sinalizar que tem um errinho ó tá pra vocês poderem acompanhar depois aonde estão os erros certo eu vou botar com uma setinha pra vocês poderem ver direitinho tá mas o que que é mais importante gente lembra que a gente tava estudando sobre os traços e vendo as possibilidades o que que seria melhor o que que funcionava o que que não funcionava no meu caso eu não gosto muito de segurar a respiração mas eu vou tentar fazer nesse caso aqui eu vou fazer essa linha curva e depois eu vou vir reto tá vamos lá ó exatamente aquilo que eu falei pra vocês tá eu fiz desse modo de segurar a respiração prender a respiração exatamente aquilo que eu falei pra vocês eu acabo ficando muito tenso porque parece que eu tenho que controlar o tempo que a respiração que eu consigo segurar a respiração com o tamanho do traço tá então no meu caso eu não gostei muito de fazer assim porém eu também não gosto de fazer o traço quando eu tô falando então por exemplo se eu estiver conversando com vocês meu traço sai muito ruim por exemplo ó eu vou seguir conversando com vocês e eu não consigo me concentrar na fala e no traço aqui ó então ó já apareceu um outro errinho vocês vão ver aqui ó nessa parte aqui eu fui pra baixo o traço tá então eu deixei mais uma marcação de errinho ali pra vocês pra vocês poderem acompanhar aí certo então aqui eu já não gostei eu não gostei desses dois traços tá porque o lance da respiração não é uma coisa que serve pra mim não é uma coisa que funciona pra mim então pode servir pra vocês pode funcionar bastante pra vocês no meu caso não serviu tá vamos tentar fazer esse traço aqui de ponta a ponta pra ver o que que a gente consegue ó aqui pô já gostei muito mais desse traço por quê? porque eu tô fazendo ele da forma que eu gosto de traçar traçando com calma respirando fundo e controlando bem a agulha teve um pontinho aqui ó nessa junção aqui também já vou deixar pra vocês ó lembrem sempre tá o treino ele é justamente pra gente entender esses erros certo? por exemplo aqui tem uma junção errada o que que eu tenho que fazer? eu tenho que fazer a junção exata e depois juntar daqui tá? não dá pra eu ficar fazendo essa curvinha então isso eu já não vou repetir quando eu fizer em pele humana isso vocês podem anotar se quiserem fazer como for tá? mas o ideal é que vocês façam isso percebam esses erros de vocês porque sem perceber esses erros a gente não sabe o que que a gente tem que arrumar tá? eu vou fazer mais um traço aqui ó já gostei muito mais desse traço de cima do que o traço de baixo certo? porque esse traço eu fiz no meu tempo na minha velocidade é sem precisar trancar a respiração sem ficar tenso com a respiração trancada tá? eu não acho que seja comum a gente trancar a respiração eu entendo que no fine line algumas vezes é importante mas eu acho que é mais importante o cliente trancar a respiração porque o cliente pode tá mexendo muito e tudo mais tá? do que nós mesmo porque eu acho que o nosso trabalho é realmente se concentra ali vamos lá mais um traço aqui ó esse traço é lateral no caso tá? pronto ó bem bacana bem direitinho tudo certo eu acho que esse traço não pigmentaria tão bem em pele humana tá? eu acabei pegando muito leve no sentido de ó eu tô só encostando a pontinha da agulha beleza aqui vai pigmentar certo? acontece que na pele humana não é assim que funciona na pele humana a gente tem que deixar um tempinho pra ver se realmente vai pigmentar eu acho que esse traço aqui vocês podem analisar depois tá? esse traço aqui ele vai ficar falhado então vou botar um xizinho aqui pra vocês verem que esse traço aqui é o que eu imagino que seria um traço falhado e aí vocês podem perceber vocês vão ver se vocês pegarem essa imagem e dar um zoom eu vou tentar tirar com a melhor resolução possível tá? mas se vocês verem essa imagem pra pegar e dar um zoom vocês vão perceber que tem uma diferença aí entre pigmentação tá? eu vou seguir fazendo aqui a curvinha tá? ó, vocês percebem que eu paro de falar quando eu começo a traçar? isso é a forma que eu consigo me concentrar melhor certo? então dessa forma eu me concentrando mais direitinho mais bacaninha fica mais fácil de eu ter resultado olha só aqui eu passei de um traço reto aqui a gente tem um traço reto tá? pra um traço curvo alinhando num traço reto tá? não gostei disso que eu fiz o que que aconteceu? aqui ficou bom essa passagem ficou boa mas quando a gente vem pra cá aí isso já fica bem complicado já fica bem ruim eu acabei passando dessa linha reta aqui e não gostei disso então mais um ponto aí que tem que anotar não se afobar no traço manter ele direitinho manter ele na linha que a gente tá fazendo pra não passar eu vou tentar fazer essa linha reta aqui pra ver onde a gente chega tá? ó, é mais ou menos o que eu pensei eu tive que dar uma adaptada nesse traço aqui pra ele chegar no ponto ali que eu queria pra se encontrar com essa parte aqui de baixo tá? esse encontro aqui no fim ficou bom ficou bacana funcionou vocês podem perceber quando vocês pegarem a foto eu não vou repetir esse traço tá? pra vocês poderem perceber isso direitinho vocês podem perceber que quando a gente faz aqui ó o traço ele fica mais falhadinho ele fica mais fraquinho vocês vão ver isso na imagem em alta resolução esse traço não vai pigmentar em pele humana tá? então eu vou aproveitar não vou repetir esse erro vou seguir daqui ó eu tô com o decalque bem fraquinho e vou marcar os dois pontos que eu tenho que ir ali tá esse decalque aqui sumiu bastante pra mim até porque ele é um decalque de lápis né? ele vai sumir bastante toda vez que eu limpar então vai ter esse problema aí tá? ó, agora eu vou começar a fazer o traço mais livre eu não vou me preocupar tanto em seguir uma linha reta tá? em fazer o traço retinho eu vou tentar ir montando o traço pra vocês verem a diferença de um traço que vai se montando certo? ó, passando duas vezes no mesmo lugar tá? ó, só pra explicar pra vocês traçar dessa forma eu acho difícil tá? eu acho bem difícil mesmo porque dessa forma a gente não consegue ter é... eu gosto de trabalhar particularmente eu gosto de trabalhar com aquela firmeza do início ao fim do traço tá? pode ser que vocês se adaptem melhor dessa forma pode ser que não mas eu particularmente não sou muito fã de traçar dessa forma ah, vai traçando vai riscando vai tentando encontrar ali o ponto e tudo certo tá? mas a gente vai fazer também já que isso é um treino tá? ó então nesse traço o que que eu tô fazendo? nesse tipo de traço eu tô só colocando a agulha tirando é... não faço traço crava e vai até o final tá? eu tô só traçando conforme como se eu estivesse desenhando de lápis caneta, coisa assim, certo? ó, no meu caso uma dificuldade bem grande eu vou colocar até aqui ó marcar isso aqui ó pra vocês verem depois a minha dificuldade maior nesse tipo de traço que seria meio que um scoop line né é... é conseguir alinhar os dois traços juntos e uma outra dificuldade também é conseguir pigmentar de uma forma bem sólida tá? vocês vão perceber nos outros traços que eu tenho... eu consigo ter uma pigmentação bem sólida do início ao fim e nesse traço esculpido ele acaba não tendo uma pigmentação bem sólida eu vou virar aqui pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem tá? ó aqui eu tô tirando sem necessidade mesmo só pra mostrar pra vocês esse tipo de pigmentação tá? aí ó bom eu particularmente não gosto desse tipo de pigmentação já acabei de falar pra vocês acabei de mostrar pra vocês é... vou virar aqui acho que de repente fica até melhor pra vocês verem tá? é... não gosto desse tipo de pigmentação por quê? eu não consigo na minha cabeça tá? eu não consigo ver essa pigmentação acontecendo de uma forma contínua constante certo? então vou voltar pra forma que eu tô fazendo isso aqui a gente não vai fazer todo o trabalho aqui eu vou fazer ele e vou falar as partes que eu acho importante o resto a gente acelera aqui tá? mas... eu prefiro fazer dessa forma ó vou falar pra vocês agora vai sair torto o traço provavelmente porque eu vou tá falando aqui com vocês mas bora lá ó colocou a agulha cravou achou o tamanho e a profundidade? avança e tira pronto tá? ó esse traço aqui ele já tá muito 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 melhor pigmentado eu já consigo ver ele muito melhor pigmentado ó tá? esses dois traços aqui já também ficaram bem pigmentados ó aqui já vou até botar um errinho pra vocês esse errinho aqui na ponta tá? o que aconteceu aqui nessa ponta? eu fui fazer o traço e ao invés de parar o traço e depois continuar daqui deixa eu pegar mais tinta aqui pra mostrar ao invés de eu continuar o traço depois daqui o que que eu decidi fazer? eu decidi fazer assim ó tum tum certo? o que que aconteceu? ele não ficou bem retinho não ficou um ângulo bem reto tá? então aqui já tem um errinho legal também de vocês acompanharem a gente vai tentar dar uma corrigida nesse erro ah mas toda vez que a gente corrige a gente acaba errando um pouquinho mais pronto tá? esse traço ficou legal ficou bacana agora a gente tem um traço reto aqui nesse traço reto aqui ó não tô nem conseguindo ver ele direito mas eu vou mais ou menos imaginar ele tá? nesse traço reto o que que a gente vai fazer? eu vou tentar traçar ele de ponta a ponta mas eu vou fazer ele parar e depois vou trabalhar essa emenda tá? isso é uma coisa bem legal da gente treinar principalmente com a agulha 3RL da gente perceber as nossas emendas certo? vamos lá então ó quando eu for tirar eu vou levantar ó levantei certo? agora eu vou tentar emendar ali isso é super difícil tá? é super difícil ó com agulha 3RL no caso né? eu venho eu vou fazer esse movimento vou vir pousando aqui tum pousando é uma expressão da Renata Jardim eu gostei bastante dessa expressão a gente vem descendo ó encaixou e já tira tá então aqui a gente tem uma emenda eu vou fazer as marcas das emendas para vocês verem depois tá? aqui a gente tem uma emenda e aqui a gente vai ter outra né? aí depois o que vocês fazem? vocês pegam essa imagem em alta resolução dá um zoom ali e vê como é que ficou essa emenda para ver se ela ficou muito marcada pouco marcada normalmente quando a gente tá fazendo com 3RL essa emenda ela vai ficar marcada tá? por quê? porque na 3RL aparece praticamente tudo que a gente tá fazendo vai aparecer ali certo? então vamos lá vou fazer mais uma outra emenda aqui na frente só para a gente aqui eu vou botar que deu um erro né? e agora eu vou só tentar juntar essa última emenda aqui pronto tá? beleza considerando que a gente não tinha nem o decalque aqui eu acho que ficou bem bacana ficou bem razoável assim para a gente entender um pouquinho o traço entender um pouquinho como é que ficaram essas emendas também né? mas a princípio eu acho que ficou bem bacana tá? o que eu não gostei muito 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 foi desse traço todo que a gente fez ele em scoop line não gostei bastante veio toda essa região aqui eu gosto de fazer esse traço dessa forma cravo a agulha vai até o final e pronto tá? o que eu vou fazer agora? a gente já explorou traços curvos traços retos traços mais curvadinhos aqui nessa região né? eu vou fazendo esse trabalho aqui e vou só para a gente completar e depois eu vou vir com vocês nessa parte mais do círculo aqui tá? e essa parte de cima onde tem mais círculos aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre e depois a gente vai brincar um pouquinho mais ali no meio dos dos trabalhos aqui nesse caso agora o que eu vou fazer para vocês entenderem tá? a partir de agora eu vou tentar traçar da melhor forma praticar o traço comigo mesmo tá? da forma que eu gosto de traçar e tal eu estou bastante tempo sem treinar bastante tempo mesmo as crianças estão tomando bastante tempo da gente então eu vou aproveitar para pegar esse tempo aqui para a gente ir treinando tá? nesse meio tempo o que que eu recomendo normalmente quando a gente tem os workshops ali o que que eu recomendo para vocês tá? analisem a velocidade da mão eu vou deixar em tempo real isso para quem quiser assistir de boa vou deixar em tempo real aqui mas se vocês quiserem avançar também vou deixar o tempo aí a marcação do tempo para vocês avançarem mas assiste a velocidade de traço como eu estou apoiando as mãos aqui tá? a gente está com dois ângulos de câmera então isso acaba sendo um pouquinho bacana eu sei que a iluminação não está muito boa uma hora a gente vai conseguir resolver essa iluminação mas enfim o que que eu vou fazer agora tá? ao invés de fazer esse traço aqui e subir a gente errou aqui lembra? então eu vou só fazer esse traço curvo primeiro daqui para lá e depois eu vou fazer esse outro aqui ó, essa emenda aqui saiu ruim tá? essa aqui ó bem ruim prestei mais atenção no resto do traço do que na emenda e a emenda ficou ruim na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou ir fazendo esse vídeo todo comentado mesmo porque quem quiser assistir assiste quem quiser avançar a gente já vai ter deixado o tempo ali também tá? então fica a critério de cada um outra coisa o fato de eu ir mexendo a pele aqui tá? é porque eu tenho que encontrar ângulos que fiquem bons para vocês verem se não eu já fiz um monte de vídeo que o ângulo fica horrível e vocês não conseguem ver nada tá? mas tentem não mexer muito a pele ó, essa emenda aqui já ficou bem melhor tá? deixa eu mostrar para vocês a diferença das duas emendas essa aqui eu fiz pensando no caso né? fiz prestando atenção então uma outra coisa também tá? rapidão rapidão não porque eu vou ficar falando o tempo inteiro aqui mas uma outra coisa bem legal é a gente perceber que os traços eles acabam saindo piores na minha visão tá? quando a gente tá com pressa quando a gente tenta fazer as coisas com pressa então se a gente faz com pressa acaba ficando mais zoado acaba não gostando muito tá? então aqui eu tentei fazer essa partezinha de cima com pressa não prestei muita atenção e acabou ficando ruim muitas vezes a gente vai estar tatuando e a gente vai querer fazer o traço com pressa principalmente quando a gente pegou tatuagem grande para fazer e a gente acaba cometendo vários erros assim outro ponto importante falar se eu tivesse o decalque mais forte aqui eu tenho certeza que eu teria um resultado melhor até pela iluminação não estou conseguindo enxergar muito bem vários pontos tá? então um decalque bem feito bem tirado no início é muito importante para a gente tá? pronto ó como é que tá funcionando minha respiração aqui nesse ponto tá? lembrando que a gente tá com uma 3RL uma agulha super fina cada cada errinho vai aparecer aqui vai aparecer bem marcado então a gente tem que cuidar cada errinho para não 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 ficar tão marcado tentar diminuir um pouquinho essa marcação né? mas o que que eu tô como é que tá funcionando minha respiração aqui? eu tô respirando tranquilo bem leve bem de boa não tô acelerando segurando a respiração nem nada tá? tô mantendo a minha respiração normal só que ela fica um pouco mais lenta dessa forma eu gostei de trabalhar assim gosto de trabalhar assim uma respiração mais calma mais lenta eu acho que isso me deixa mais tranquilo aqui nesse ponto a gente vai ter uma parte inflada da pele não sei se vocês vão conseguir ver tá? é uma bolha que ficou essa pele aqui é da Skin2 mas é um lote que eles mandaram que eles estavam fazendo testes então tem algumas alguns poréns até por isso que ela tá mais ressecada então só pra vocês saberem disso tá? vou tentar virar um pouquinho mais aqui acho que vai ter uma luz melhor não tô conseguindo enxergar o traço aí deixa eu dar direitinho pronto é, saiu bacana esse traço saiu ok tá? agora eu vou fazer ao invés de fazer essa curvinha aqui eu vou fazer essa começar aqui por baixo aqui a gente tem um buraco na pele ó nessa região eu vou deixar ele em branco tá? e agora a gente tem só essa curvinha aqui e essa parte inflada aqui essa bolha a gente vai ser bem de boa de fazer vamos ver outra coisa tá? minha posição com a cadeira não tá muito boa tá? não tá bacana pra poder gravar eu tenho que fazer dessa forma mas... mas... enfim a gente vai fazendo o que fica melhor pro vídeo aqui mesmo né? vou fazer primeiro esse triângulo de dentro eu sei que em alguns momentos vai ficar bem escuro tá? é... a gente vai corrigir essa parte da iluminação também deixar uma iluminação melhor porque pra gravar os treinos e coisas assim a gente precisa de uma iluminação melhor então isso a gente também vai corrigir peço desculpa aí pra vocês tentar ir virando pra ficar melhor a iluminação tá? ó... uma coisa tá? eu consigo ter firmeza com esse grip maior certo? esse grip maior aqui ele acaba me dando uma firmeza melhor é... mas aí enfim né? vai de... de cada pessoa aí eu gosto de... de trabalhar com esse grip não necessariamente seja melhor pra vocês só pra vocês perceberem assim como tudo na tatuagem é meio relativo né? ó... um traço não encaixou no outro porque o meu decalque tá bem ruim bem complicado mas... passa batido passa de boa aqui eu vou já aproveitar pra fazer uma linha aqui ó... que é onde eu vou ligar esses dois pontos que estão indo lá pra cima tá? esse aqui... e o outro ali do lado como vocês podem ver o decalque ele tá bem fraquinho tá? ainda mais quando fica numa parte mais escura com mais sombra eu não consigo ver direito ah... então... essa dica ali que a gente deu antes também tem um decalque bem feito bem... bem colocado que isso ajuda bastante tá? sobre essa parte do decalque eu até queria falar um pouquinho que é o seguinte ah... hoje eu até consigo lidar um pouco melhor com isso mas quando eu tava começando eu tive vários problemas justamente pelo decalque que tá muito fraco e quando o decalque fica muito fraco a gente fica perdido e aí começa a dar um nervoso e tudo mais então... lembrem sempre de um... que um decalque bem feito ele também garante um traço melhor ele garante... enfim... é... um resultado melhor no trabalho tá? e iluminação principalmente iluminação é uma coisa bem... bem importante agora eu vou ter que fazer essa junção, essa emenda ó essa emenda tem que ser bem pensada vou virar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês ó essa emenda tem que ser bem cuidadosa ó pronto tá? acabou ficando bem direitinho ali eu não vou fazer a parte do círculo aqui porque essa parte do círculo é onde a gente vai dar uma dedicada um pouquinho maior só vou fazer esse restinho aqui do treino eu não devia estar com a minha mão em cima dessa parte do treino mas vamos lá pronto e aí só puxar essa linha reta aqui agora vou botar assim que aí senão vocês não vão ver né? pronto lembra que a gente fala sempre de trazer o traço pra gente trazer o traço pra cá em sentido do nosso corpo muitas vezes eu faço pra cima muitas vezes eu faço traço de lado eu tô me acostumando me adaptando cada vez mais a fazer traço dessa forma aquelas dicas é muito pra quando a gente tá iniciando pra facilitar a pigmentação tá? mas com o tempo vocês vão desenvolvendo a forma de vocês também a gente tá bem tranquilo isso é bem tranquilo pegadas no resultado final tá? se tiverem pegadas no resultado final esse treino provavelmente vai sair bem ruim vocês vão se frustrar bastante mas enfim por isso eu até digo pra vocês desenhem os treinos de vocês façam os treinos de vocês dessa forma sem ser um desenho pronto um desenho montado porque dessa forma vocês conseguem se dedicar mais no traço em si do que no desenho vocês conseguem se dedicar mais na importância do treino que seria desenvolver um traço melhor ou desenvolver uma pigmentação melhor do que no desenho em si tá? por exemplo nesse caso meu objetivo é fazer cada traço que eu faço deixar ele o mais reto possível esse traço aqui eu já achei bem ruim já saí falando não me concentrei e não gostei dele vamos ver se a gente consegue melhorar isso ó esse traço aqui já ficou bem melhor já ficou bem mais tranquilo já gostei mais dele a gente vai se concentrando a gente vai prestando atenção fica bem melhor tá? no caso do treino de vocês vocês não vão se preocupar muito porque né vocês vão estar bem concentrados e concentrados aí uma outra coisa já falei isso em live tá? uma coisa que me ajudou muito com a questão da ansiedade é... eu tomava muito café em torno de duas térmicas três térmicas por dia assim sozinho né? e eu percebi que eu fui desenvolvendo uma ansiedade muito grande por conta do café hoje eu desenvolvi uma intolerância à cafeína então eu não consigo tomar um gole de café que eu já fico mal e isso tem me ajudado bastante no traço na ansiedade em geral né? é... de ter... de ter mais... tá mais tranquilo de não ter essas crises de ansiedade assim isso... pode ajudar vocês talvez não sei e de novo tá? sobre a respiração cara eu não... ó... esse traço aqui ele ficou muito bom vou marcar pra vocês esse traço aqui ó eu vou marcar ele com duas setinhas tá? duas setinhas e um certinho aqui pra marcar porque esse traço ficou muito bom muito bacaninha certo? é... conforme vocês vão trabalhando vão treinando experimentando o traço vai ficando cada vez melhor se a gente tivesse feito esse treino por exemplo com uma... uma agulha mais grossa tipo uma 7RL por exemplo a gente não veria vários dos erros e ele ficaria muito bom o treino tá? então... é bem importante também escolher das agulhas mas eu gosto de treinar com a 3RL pra me desafiar pra encontrar todos os meus erros aí ó... outro traço aqui ficou bem bom mas nesse eu já me senti bem mais nervoso por quê? porque se eu fiz aquele de cima bom esse aqui tinha que ficar bom né? então aqui ó... a gente já teve uma diferença bem grande de tamanho ó... aqui... tem uma diferença bem maior do que aqui tá vendo? esse traço ficou mais pra cima e esse aqui mais pra baixo apesar do traço ter pigmentado direitinho ele não ficou muito bom deixa eu tentar fazer esse traço aqui porque eu tô vendo que eu vou ficar meio cego aqui no... nesse traço aqui vamos ver é... esse aqui vai ficar horrível tá? horrível horrível não tô com nada de decalque aqui e tô tentando adivinhar tudo mas vamos lá ó... 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 esse traço último que eu fiz agora esse aqui cara eu só consegui fazer todo ele Porque a minha mão tá conseguindo deslizar aqui Mas na pele humana eu não faria isso jamais, jamais, jamais mesmo Nunca conseguiria fazer E nunca nem tentaria, tá? Deixa eu só então finalizar aqui Que a gente já vai pra aquela parte de cima Que é a parte mais chatinha Deixa eu virar pra ficar com luz aí pra vocês Se eu quiser fazer todos os traços agora com mais pressa Porque eu tô querendo terminar Porque eu quero terminar o trabalho logo e tudo mais Ele vai ficar cada vez pior, tá? Então vou me concentrando direitinho em cada traço Eu sei que o vídeo vai ficar muito longo Mas eu prefiro assim pra vocês terem um resultado melhor aí Vou tentando, tentar ir virando Pra poder ter essa iluminação melhor aí Sei que não tá muito bom, mas Vou dar uma limpada só nessa pele Pra eu tentar encontrar um pouquinho mais esses Esses pontos aí Pra eu ficar Ter uma referência um pouquinho melhor, tá? Lembrando que a pele a gente limpa sempre com A vaselina, né? Passa a vaselina Pode até dar uma esfregadinha assim Uma forçadinha, mas não precisa muita coisa Porque a vaselina vai soltar essa tinta que tá em cima aqui E depois quando a gente finalizar A gente dá uma limpada melhor pra deixar tudo certinho, tá? Mas já dá pra ver que tá bem Bem bacana assim Até porque eu tô muito tempo sem praticar E isso faz diferença, tá? Se a gente ficar muito tempo sem praticar Isso faz muita diferença no nosso traço Vamos lá, só finalizar essa partezinha aqui agora Agora eu confesso pra vocês que eu já tô Só querendo terminar Então provavelmente Os traços vão ficar bem zoados, tá? Então nesse caso assim, ó Tá, tô cansado já de fazer essa parte Eu quero ir pra parte de cima Cara, não tem preocupação Não tem problema Porque isso aqui é um treino A gente precisa só encontrar o ponto que a gente quer treinar O que a gente tá treinando aqui? Traços Eu tô traçando bastante Eu tô vendo que esses traços estão ruins Porque eu não tô com vontade de fazê-los Não tô com dedicação neles O que a gente aprende disso? Que quando a gente vai fazer os traços A gente tem que ter a dedicação Tem que cuidar Tem que fazer ele com calma Pensando Se a gente não fizer pensando Aqui também eu tô sem o decalque Então eu não vou nem me preocupar muito com isso, tá? Ó, então aqui nessa parte O que a gente tem? Eu tenho toda essa volta aqui Certo? Pra fazer essa linha de cima aqui Porém aqui eu tenho um círculo Dois na verdade, né? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro esse círculo Porque o círculo vai me dar a linha Pra eu poder continuar o resto, certo? Então vamos lá Vou tentar achar uma luz aqui Que consiga pegar Ó O círculo O que a gente faz no círculo, tá? Círculo a gente não tenta fazer ele todo redondinho Aqui direitinho Numa passada só E deu, tá? Não O que a gente faz? A gente faz uma meia lua Depois vem outra Meia lua não Um quarto de lua Depois vem outro Outro pedacinho E outro pedacinho Ah, mas Nicolas Daí é dessa forma que tu não gosta de fazer? Não Porque a gente não vai fazer assim E montando ela A gente não vai montando ela, tá? O que a gente vai fazer é Traçar com ela De uma forma bem concisa Cravou a agulha Passa Faz toda ela E deu, tá? Depois a gente vai pro próximo traço Então vamos lá Deixa eu tentar fazer aqui Pra mostrar pra vocês Ó Fiz um ladinho do círculo, tá? Eu já sei que esse círculo vai sair ovalado Por quê? Porque eu não tenho o decalque exato aqui Também foi um círculo desenhado na mão Ele não tá exato Mas eu sei que ele vai sair ovalado Eu vou tentar corrigir essa parte aqui Que eu sei que precisa dar uma fechada um pouquinho antes Vai dar merda? Vai Vai dar merda Vai dar merda É óbvio É óbvio Mas a gente tá treinando pra isso, né? Então vamos lá Emendo o traço aqui Pronto No fim acho que ficou Ok, vamos lá Tá? Tô sem visão ali Vou Aqui ó Ah, no fim tá saindo ok Deixa eu virar aqui pra gente poder Fazer essa outra parte do círculo Tá saindo ok Considerando que a gente tá com uma 3RL, né? Aí ó Pronto Beleza Nosso círculo meio que funcionou O que eu vou fazer aqui? Nessa outra parte do círculo aqui embaixo, tá? Eu vou Traçar a metade dele E a outra metade Já sei que vai sair errado Por quê? Porque eu errei nessa partezinha aqui, ó Tá? Então vou tentar Acertar aquela parte ali Mas já sei que vai sair errado Então Tá tranquilo Pronto Óbvio que ia sair merda Óbvio que ia sair errado Agora o que vocês fazem? Vocês pegam e digam assim, ó Digam assim, né? Olha, tá vendo? O Nikos vem dar aula Vê falar coisa de YouTube E não sabe o que fazer Pois é Por que o Nikos não sabe fazer? Porque o Nikos também tá aprendendo Não pratica Não faz o negócio direito Então Que sirva aí de De lição pra gente, tá? Agora eu já perdi o decalque aqui também Vou aproveitar que eu perdi Eu vou fazer cego aqui Vamos ver o que dá Saiu ok Saiu bacana Melhor do que eu esperava Mas poderia sair melhor Em outras condições Tá? Aqui a gente tem uns traços assim Mas eu vou Preencher aqui pra cima Ó, vocês estão vendo que O desenho Eu praticamente não tenho mais aqui Certo? A gente até poderia limpar a pele E refazer o desenho aqui Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou limpar a pele E vou refazer o desenho aqui com o lápis Pra eu poder Eu não me importaria com isso, tá? Mas pra poder entregar um conteúdo melhor pra vocês Eu vou dar uma limpada nessa pele Esperar ela secar um pouquinho Pra poder fazer isso Pra entregar um conteúdo melhor pra vocês Senão vai ficar só Aquele treino Onde a gente não se preocupa muito com o resultado E eu sei que vocês querem ter resultado melhor Eu sei que vocês querem evoluir no traço Eu acho bem importante esse desapego Tá? Quando a gente tá falando de treino Certo? Quando a gente tá falando de treino Eu acho importante ter esse desapego Vocês entenderem que O treino ele é justamente pra isso Pra gente experimentar as coisas Pra gente poder Encontrar nossos erros Encontrar nossas dificuldades Mas Aí cada um pode lidar com seus Seus poréns, tá? Tá, então o que eu imagino que possa ser Seria talvez mais ou menos isso aqui Né? Isso aqui a gente tinha essa curva Aqui eu vou colocar uma outra E aqui A gente pode de repente botar uma linha reta, né? Deixa eu botar uma linha reta aqui assim, ó Vamos botar assim Ali Vamos botar essa linha reta aqui Vamos fazer um outro círculo Acho que esse círculo aqui é legal Tá Aqui a gente tinha dois tracinhos assim Que Não sei porque eu botei Mas enfim Vou fazer os dois olhos Que a gente tinha aqui E pronto Tá Acho que isso aqui de referência Já tá legal pra gente Pra gente poder seguir um pouquinho Pelo menos Não fazer tanta cagada Como a gente tava fazendo ali E bora pro treino então Vamos lá Deixa eu virar aqui Pra mostrar pra vocês melhor Vamos lá Estamos indo pro finalzinho aqui do treino então Vou só fazer esses traços aqui Com um pouquinho mais de calma Um pouquinho mais de tensão Do que a gente tava fazendo antes Que agora a gente tem Um decalque pra acompanhar, né? Agora eu vou trazer um pouquinho pra cá Ó Aqui eu já vou marcar outro erro pra vocês, tá? Porque esse erro Que por mais que eu diga que eu tô tentando fazer um pouquinho mais com calma Mais de tensão Eu tô querendo terminar isso aqui Pra gente poder fazer a parte do círculo ali Então vamos fazer esse outro traço aqui, ó Acho que eu vou dar uma tensãozinha melhor nele, tá? Aí esse traço ficou legal Ficou bom Tá Agora a gente tem um outro traço difícil Que é esse traço grande aqui em cima, certo? Vamos ver o que a gente faz nele Até a metade foi ok Foi bacana Vamos tentar fazer ele daqui pra cá Pra ele se encontrar ali, certo? Aí Encontrou Pronto Tá bacana Vou só fazer esses dois tracinhos que a gente tem aqui E esses olhos, tá? Agora eu vou só fazer aqui mais os olhos Rapidão E outro aqui Pronto Pronto Aqui faltou tinta Tá Agora eu vou dar uma analisada Eu vou dar uma limpada aqui na pele Nossa Agora que eu percebi, ó Que eu tava com a imagem lá longe Tá Agora eu vou dar uma limpada na pele Vou deixar ela bem direitinha E a gente vai voltar daqui a pouquinho Pra comentar um pouquinho sobre isso E eu vou guardar esse treino Porque esse treino a gente vai usar depois Pra algumas Algumas outras coisas futuras Que a gente vai fazer, tá? Então, ó Lembrando Só pra mostrar pra vocês A limpeza da pele A gente pode botar bastante vaselina E dar uma esfregadinha assim com o dedo, ó Tá? Isso faz com que a tinta levante da pele Só daí na hora da gente limpar A gente não faz força com o papel, tá? A gente vem com o papel Só limpa assim, ó O excesso Ó Pronto Aí a gente já consegue Ter um resultado bem mais bacana Tá? Ó E aí o que que acontece? Deixa eu tentar encaixar aqui direitinho Pra vocês verem E a gente poder falar um pouquinho Sobre esse treino aqui O que que a gente tem aqui, ó A gente tem um treino com 3RL Super difícil de fazer Vários pontos de erro Principalmente essa parte de cima aqui A gente errou muito, muito, muito Por quê? A pressa pra terminar Eu fico incomodado Que o vídeo tá muito longo pra vocês E tudo mais, tá? Mas vocês podem usar essa parte principal aqui Como exemplo, certo? Sinalizei os erros e alguns acertos Esse traço achei bem bacana O círculo aqui A gente não conseguiu fazer direito Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um treino Aqui pro lado Um treino de círculos Certo? Esse círculo aqui também Ficou muito ruim Muito ruim Certo? E essa parte de cima do traço Eu nem vou comentar Porque ficou realmente muito ruim Era Era mais a vontade De terminar o treino aqui Pra mostrar pra vocês É Parte do círculo É muito difícil fazer Sim É complicado de fazer A gente tem que dividir ele Em algumas partes Como por exemplo assim Divide ele nessas partes E fazer essa parte Depois essa Depois essa E depois essa Tá? Isso é uma forma um pouquinho mais tranquila De a gente fazer Um pouquinho mais simples De a gente fazer Mas basicamente O que a gente tem aqui É um treino Super difícil Com 3RL E o que a gente vai fazer Em seguida É a gente usar Uma agulha mais grossa Pra fazer todas as laterais Todos os contornos E vocês vão ver A diferença Que isso dá Isso vai ficar Pra no próximo vídeo Ainda falando sobre traço Mas com uma agulha mais grossa Tá? Mas vocês vão ver Que isso já traz Uma diferença pro trabalho A diferença da Da espessura Das agulhas Que a gente tá usando E é isso Bom, então é isso Como vocês viram aí O treino Ele acabou sendo bem longo Mas eu acho que vale muito a pena Porque as vezes A gente tem uma dica pequenininha Alguma coisinha assim Que é uma dúvida de alguém Então eu acho bem bacana Vocês analisarem Tem a nossa foto Em alta resolução Do treino Finalizado com o traço fino Tá? Que vocês podem olhar Todos os erros Tudo direitinho Lembrando Essa parte de cima Aqui no traço fino Eu tive muito problema Porque eu já tava bem cansado A iluminação tava bem ruim Vocês vão ver No próximo vídeo A iluminação já tá muito melhor Então eu tive que comprar Uma outra luz aqui Pra gente poder corrigir Essa sombra Mas nos próximos traços Vocês vão conseguir olhar Com um pouquinho mais De qualidade aí Mas lembrem bastante disso A iluminação é importante É importante que vocês Não estejam cansados Ou cansadas pro treino Que isso vai se refletir Diretamente numa qualidade melhor Pro treino de vocês E consequentemente Para as tatuagens Que vocês forem fazendo O que vocês forem fazendo